O grado é ficar melhor, né, Márcia? Não, vai tirar, porque tem que tirar todas as gradas para poder tirar a casa. Depois vai pôr de novo, né? Depois sim, não vai pôr outras gradas. Não vai ser de vidro, não? Não sei como é que nós vamos fazer, né? Mas o que vai sair mais barato? Porque eu não sei se aquilo lá é caro, quer dizer...